Senhor, que será poder ir além das fronteiras a levar Teu amor E dizer a este mundo cruel que a esperança que resta é em Deus e nos céus Mas rogo o Senhor e te peço com a dor de minha alma me ajude a seguir Quero ao céu chegar Mas rogo o Senhor e te peço com a dor de minha alma me ajude a seguir Quero ao céu chegar Senhor, a noite está chegando A noite da vida vem tudo escurecer Meu Pai, minha alma está chorando Pois as almas do mundo estão a perecer Mas rogo o Senhor e te peço com a dor de minha alma me ajude a seguir O Senhor e te peço com a dor de minha alma me ajude a seguir O Senhor e te peço com a dor de minha alma me ajude a seguir O Senhor e te peço com a dor de minha alma me ajude a seguir O Senhor e te peço com a dor de minha alma me ajude a seguir O Senhor e te peço com a dor de minha alma me ajude a seguir O Senhor e te peço com a dor de minha alma me ajude a seguir O Senhor e te peço com a dor de minha alma me ajude a seguir Para todos sempre, assim meu Senhor, eu termino esta minha oração, minha vida está em Tuas mãos, para todos sempre. Assim meu Senhor, eu termino esta minha oração, minha vida está em Tuas mãos, para sempre, amém.